Marcas e Máquinas, 15 anos, oferecimento Tatu Marquesan, a marca da sua terra Horsch, juntos por uma agricultura saudável Macei Ferguson, Born to Farm GTS, nossa força vem do agro PVT Agriculture, uma escolha inteligente Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Marcas e Máquinas A vitrine reunindo os grandes lançamentos apresentados neste primeiro semestre Pelas principais marcas nas feiras, continua Para começar, a Tatu Marquesan apresentou o distribuidor DCA Max 15T Que atende de pequenos a grandes produtores Vamos conferir? Acho que no Goiás a gente tem uma grande demanda em questão de distribuição E na questão de distribuição desde o preparo do solo até o final, que é o ponto de colheita Então eu consigo entrar na hora do preparo de solo com o meu calcário, com o meu gesso Com o produto orgânico e com o adubo granular Que é onde é que entra o DCA Max 15T Que é uma máquina que atende desde o pequeno produtor, o médio e o grande produtor A nossa máquina hoje é embarcada com o sistema de regulagens das comportas dos pratos Que eu tenho várias opções de regulagem Então eu consigo definir onde o meu produto vai cair na posição do prato Então eu consigo adiantar esse produto, atrasar ele um pouco Assim atingindo uma melhor faixa e uma melhor distribuição entre a faixa Entrega até 36 metros de faixa de distribuição A nossa máquina hoje é embarcada com o sistema Isobus E com o sistema diferencial com a tela própria Então assim, se eu tenho um trator hoje que não tem uma tela Eu consigo mandar a minha máquina com a tela, já com a agricultura de precisão E se meu trator já tem a tela com a tomada Isobus Eu consigo agregar o meu equipamento junto com a tela Isso diminuindo espaço dentro da gabine do trator Isso só com a tela eu consigo fazer várias operações Hoje a gente tem o DCA Max 8T, o 12T e o 15T Que é o que está sendo apresentado aqui Uma das grandes novidades da PVT Agriculture Foi o lançamento da nova PCT Dry Solids Distribuidor autopropelido com alta potência, versatilidade e tecnologia Confira! A gente conseguiu trazer para a PCT o mesmo capô, a mesma cabine A mesma proposta de conforto que estão nas máquinas maiores Então a PCT Dry, tecnicamente, tudo aquilo que o Matheus colocou para vocês Ela veio entregar, ela veio trazer novidades E além disso, ela também trouxe beleza O distribuidor é o consagrado que a gente tem uma parceria com a Pulvertec Então a gente usa a Pulvertec como base no desenvolvimento da nossa máquina Ela é uma caixa conhecida no mercado pela capacidade de distribuição de até 36 metros Tanto para distribuidores sólidos como fertilizantes E o calcário trabalha até 18, 16 metros na distribuição A grande vantagem, a caixa ficou com uma altura de trabalho muito boa Ela nem é tão alta para ter a influência do vento, por exemplo, na distribuição E nem tão baixa que não atinge essas distâncias que a gente está comentando aqui Então ela veio para equalizar diretamente toda a operação de distribuição no campo Se você tem áreas distantes uma da outra Uma das vantagens da transmissão item que ela tem, que o Matheus descreveu antes É manter uma velocidade de deslocamento entre áreas de 60 km por hora E dentro da lavoura, pela característica da caixa e da altura Ela consegue fazer grandes distâncias de distribuição Que antes não se conseguia, por exemplo, com um arrasto num trator Então a gente trouxe muito mais agilidades ao médio, ao pequeno E aplicações pro grande em áreas que o cara produz soja, por exemplo, muito mais rápido Foi por indicação de outras pessoas que adquiriam ela É uma máquina bruta, é uma máquina simples, mas funcional A máquina que não deixa a desejar é uma máquina bruta, é robusta Agilidade de aplicação, tanque, mais capacidade de água Embarramento, 32 metros A aplicação minha dobrou, né? Vamos dizer, eu fazia 20 hectares Eu com ela, com o mesmo tempo, consigo fazer 40 hectares, tranquilo, né? Então, eu passo e sobra tempo ainda, como os outros A gente pode procurar as melhores horários, a aplicação e tudo, né? Economia de combustível é fantástica Não ouvi falar a máquina que, pelo tamanho dela, nenhuma bate a economia de combustível dela É fantástico O programa Marcas e Máquinas, em parceria com a Milênio Viagens Está prestes a embarcar numa emocionante viagem para a Hanover, na Alemanha Para visitar a Agritécnica 2023, a maior feira de máquinas agrícolas do mundo A feira é conhecida mundialmente como o ponto de encontro das maiores e mais importantes Empresas e especialistas do setor agrícola Que apresentam seus maiores avanços e tecnologias em máquinas agrícolas A equipe do Marcas e Máquinas estará presente para trazer tudo em primeira mão para você Vamos explorar cada canto da feira Conversar com especialistas, conhecer as empresas mais renomadas e as tecnologias mais inovadoras A Milênio Viagens cuidará de todos os detalhes para que essa viagem seja inesquecível O pacote inclui passagens aéreas, hospedagem e translado para todos os destinos Uma experiência incrível para todos os participantes Entre em contato com a Milênio Viagens para obter mais informações sobre essa viagem emocionante E faça parte dessa experiência única No próximo bloco tem mais lançamento Juntos vamos conferir as inovações da GTS e da Estara Voltamos já Fabricante alemã de máquinas agrícolas A Horsch atua nos segmentos de preparo de solo, pulverização, plantio e semeadura Com equipamentos premiados em todo o mundo Com recordes de operação e excelente desempenho As máquinas da Horsch estão presentes no mercado brasileiro desde 2014 Criando novos parâmetros de produção com alta tecnologia e desempenho superior Essa é a Horsch E a agricultura é a sua paixão Criando novos parâmetros de produção 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 Criar Walmart Criando novos parâmetros de produção Criando novos parâmetros de toi Amém. Amém. A GTS expandiu o seu portfólio com inovações que impulsionam o progresso na colheita de milho, com o lançamento das plataformas modelo Produtiva Prime e Velox. Confira! Hoje nós temos na nossa linha de portfólios a nossa querida e mais vendida plataforma de milho, o modelo Produtiva Prime. Essa máquina pode ser configurada de várias formas. Hoje nós produzimos plataformas de milho de 45 centímetros até 90 centímetros de espaçamento. Hoje o nosso modelo Produtiva é um modelo muito bem conceituado e muito bem aceito no nosso mercado de cultivo de milho. Nós temos a única plataforma de milho do mercado com caracol duplo. Ou seja, você tem uma uniformidade de alimentação para dentro da sua colheitadeira de forma espetacular. Então aqui nós temos uma linha de colheita de milho muito bem acabada e muito simples. Então com isso, com todo esse equilíbrio de linha, com todo o nosso sistema de rolo, você consegue desempenhar muito bem a sua colheita. Esse modelo Velox foi pensado no nome em cima de velocidade de trabalho. Então nós temos uma plataforma de altíssimo desempenho, tanto na área sul do Brasil como na área centro-oeste, onde se demanda uma velocidade de desempenho muito maior em cima de culturas acamadas e de milho mais seco. Nós temos uma plataforma com uma lateral mais elevada, uma plataforma com um chassi totalmente diferenciado, um chassi que ele é todo ele blindado e fechado, não tem acúmulo de palha. O nosso sistema de caracol, ele é fora do eixo ou fora do centro da plataforma, então possibilita uma visibilidade do operador muito melhor em relação às demais plataformas do mercado. A Estara se destacou neste semestre com novas soluções para o plantio. A grande novidade da marca foi o lançamento da plantadeira Estrela, que trouxe ainda mais eficiência e precisão para o plantio. Eu vou começar já apresentando uma grande estrela, porque é precisão e agilidade no plantio, e estrela é com a gente mesmo. Estamos com um grande lançamento no AgriShow, que é da nossa estrela. É uma máquina única no mercado, que tem muita tecnologia agregada, muitos benefícios para o nosso produtor, e com certeza vamos realizar um raio-x agora da nossa máquina, que ela é a estrela da feira e a estrela do plantio no nosso país. Temos como ponto muito forte da máquina e um grande diferencial o nosso sistema de pulverização de suco. Então é único no mercado, de série, de fábrica. É um sistema que tem uma alta calibração, você calibra a parte da pulverização do suco, podendo fazer esse manejo com o equipamento direto instalado de fábrica. Também um grande diferencial da nossa máquina, buscando sempre a melhor performance e entrega para o produtor, é a questão das caixas de adubo e de semente. As duas caixas são pressurizadas, então garantindo a uniformidade de distribuição de semente e de adubo em todas as linhas da máquina com perfeição. Ela tem característica de ter um poder de corte muito grande, vazão de palha, que o produtor cada vez vai ter mais palha na propriedade, cada vez vai ter mais palha na lavoura. Então o nosso sistema é muito desencontrado, ótima vazão de palha. E também nós temos aqui, que é o nosso xodó, nós lançamos aqui, é o nosso dosador DPS-E. Ele é um DPS, um sistema elétrico de dosadores, da Estara, onde nós realizamos algumas melhorias do que tem no mercado. Ele é um dosador maior, onde o disco vai rodar mais lentamente, com maior população de semente, nós vamos ter uma assertividade maior em CV de distribuição. Então vai ter uma distribuição muito melhor. Também tem outro sistema que é muito importante dentro dele, que é o compensador de curva. Então a máquina, que por ser uma máquina grande, de mais de 30 linhas, ela vai de 18 até 33 linhas, ela vai, quando vai andar, vai fazer uma curva, as linhas da ponta geralmente andam mais. E esse dosador elétrico, ele vai manter a uniformidade de distribuição de ponta a ponta na máquina. Também temos a telemetria, a telemetria também em tempo real, nós vamos ter o funcionamento da máquina na palma da mão. E para a gente finalizar, tem outro detalhe muito importante. A cereja do bolo. A Estara, além de ter uma plantabilidade excelente, todas as tecnologias, nós temos o sistema de autotransporte, que permite o nosso produtor, com um clique somente, ele fechar a máquina em 3,20 metros e fazer o transporte em cima de uma prancha. As máquinas até 25 linhas, ele não desmonta nada, nem um parafuso. Acima de 25 linhas, poucas alterações na máquina para fazer o transporte de uma propriedade para outra ou na rodovia, com segurança, com 3,20 metros. No próximo bloco, tem os lançamentos da Roche e Colombo deste primeiro semestre. Voltamos já! Cultivar a terra é o primeiro passo para uma colheita de sucesso. Líder no mercado de máquinas e implementos agrícolas, a Tatu Marquesan acompanha o produtor há 75 anos e oferece um portfólio completo de soluções que vão desde o preparo de solo, cultivo, plantio, até a colheita e o transporte da sua produção. Experiência e conhecimento de mercado para que sua safra seja produtiva e rendável. Isso é Tatu Marquesan. Então nós temos uma missão de 20 hectares para plantar em duas horas. É só pegar e trabalhar. Está aqui a chave. Bom trabalho. Está um trator hoje com 370 cv de potência e uma plantadeira Momento com 28 linhas com espaçamento de 50 centímetros. Motorzão aí, Aco Power, turbo intercooler, baixa rotação e um alto torque. Estou com 60% já na área pronta. Vamos vencer essa meta aí, rápido, rápido. Missão cumprida. Missão cumprida. Aco Power, turbo intercooler, baixa rotação, 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 baixa rotação. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal